Maria Santana Todo seu paranauê Neta de mucama, sim senhor Aprendeu no samba o valor Mulher soberana É rainha do conguê Maria Santana Chegou em Havana Levando na mala Todo seu paranauê Neta de mucama, sim senhor Aprendeu no samba o valor Mulher soberana É rainha do conguê Neta de africana Filha da alforria Seu nome é Maria de Santana Tem louco de frente Vermelho na guia Se tem ventania Quem te chama É ungança Epa, rei, é ungança Epa, rei Oi, ai, ai Rá! Maria Santana Chegou em Havana Levando na mala Todo seu Paranauê Neta de Mucama Sim, senhor Aprendeu no samba o valor Mulher soberana É rainha do conguê Nasceu na Bahia Sota Aeropolitana Mas podia ser Fugada Guiana Guatoriana Belezoelana Peruana E mais Jamaicana Dominicana Pois sua beleza Vem dos ancestrais Olha a ginga dessa raça Sul-Americana Olha a ginga dessa raça Sul-Americana Tem merengue, salsa, carimbó Matuque de coco, samba de roda Virando a perna bucana Olha a ginga dessa raça Sul-Americana Olha a ginga dessa raça Sul-Americana Tem merengue, salsa, carimbó Tem merengue, salsa, carimbó Batuque de coco, samba de roda Virando a perna bucana Maria Santana Chegou em Havana Levando na mala Todo seu Paranauê Neta de Mucama Aprendeu no samba E a soberana É rainha do conguê 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 Obrigado.